E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World ADC2, tanto é aquilo, é, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo para o mês de julho de 2022, pessoal. Durante todo o mês de julho de 2022, todas as semanas vai ter vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos fazendo mais um vídeo do A10, o título deve ser reabastecimento aéreo noturno. É, pessoal, o A10, quando precisar, uma hora, vocês vão ter que fazer reabastecimento aéreo noturno, né? Eu sei que durante o dia já é complicado, agora imagina a noite, né? Eu peguei uma missão que eu estava fazendo teste aqui, vou estar no mapa de nevada e eu vou usar ela. Só que para o vídeo ficar mais curto possível, pessoal, a missão já vai começar com a aeronave no ar. Então, ela vai começar no ar, eu vou fazer as configurações de iluminação do cockpit, depois eu passo para a área de rev, valeu? Então, acompanhe aí, naquele esquema, não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. E se gostaram, dá um joinha no vídeo aí. Reabastecimento aéreo noturno, A10C2, tanto é aquilo. Antes disso, eu vou fazer as configurações dentro do aeronave. Por isso, acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza! Beleza! Veja só configurar umas coisinhas rápidas aqui, pessoal. Rápido, rápido, rápido mesmo, porque o avião-tanque está logo ali na frente. Só diminuir algumas coisinhas aqui, que se não, para vocês fica difícil. Beleza! Tirei quase tudo. Beleza! 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 Lanterna! Lanterna! Tirei, tirei, tirei! Isso aqui não! Isso aqui desliga! Acho que aqui dá! Beleza! Beleza! Deixa eu ver! Isso aqui desliga! off 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 beleza onde configurar o tacar rapidinho aqui 10x tr e não carregou ali não tem problema enquanto isso não se configura o rádio aqui 51 tenta falar com ele peraí pessoal só colocar o piloto automático aqui onde ligar esse espelho que eu não vou precisar dele agora o rádio 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 16 mil pés 16 mil pés duzentos e dez tr tá certinho beleza sei que sai é ele está à nossa frente 12 milhas vão subir para 16 eu não vou precisar mais disse que o melhor pode ligar e seguir e pronto a 16 mil pés o descesso hoje a 10 c2 tanto é aquilo é fazendo o vídeo de abastecimento aérea pessoal e aí e agora sim Ele tá indo pra direita Quatro milhas Eu que tô baixo, tento subir Só tirar esse manche da frente aqui, pessoal Facilitar a vida Avião já está à minha direita Nesse escuridéu que eu não enxergo nada Deixa eu ligar o óculos aqui Opa, passou ali, filho Só de falar que você não acredita Ele tá bem aqui, ó Tá vendo o mouse aqui? Ah é, já tô quinze Deixa ele dar uma Vamos dar uma Uma folguinha pra ele, aí eu pego ele Pego ele assim, né? Sigo ele Avisar pra ele que eu tô aqui Certo, hein? Tá na minha frente Se ligar a luz seria bom, viu? Deixa eu ver se eu vejo ele aqui Não, não tô vendo Ele está à minha direita, filho É, filho Falei pra vocês A noite é só no sensor Peraí, acho que eu tô vendo ele ali Eu acho Tô vendo coisa nenhuma Peraí, pessoal Ele está à minha frente A duas milhas É, o macete é o seguinte É, aponta pro rumo Fica mais próximo possível E manda ele ligar as luzes Deixa eu acelerar aqui Na verdade ele está bem na minha frente aqui, pessoal Ele só não ligou as luzes E eu não tô vendo ele Uma milha Cadê você? Esse tacão aqui Tá me passando É a perna, filho Tá virando pra direita Cadê você? Cadê você? Tá na minha frente A menos de uma milha, filho Tá virando pra direita Peguei, peguei Tá ali embaixo, ali, ó Ah, vi, credo Não tira o oi dele, não Tá bem aqui, ó, pessoal Tá vendo aqui? É, o óculos serve pra alguma coisa, né? Olha ele lá em cima Agora é impossível, né? Pra não ser porque que não ligou as luzes ainda Mas assim que ele ligar as luzes Você vai ver a dificuldade Você tem que desligar o óculos E ele só vai ligar a luz Quando você estiver bem encostado nele Ou melhor, olha lá Eu falei o contrário Ele só vai liberar a sonda assim que estiver encostadinho nele Só de ligar isso aqui Só de ligar isso aqui Agora sim, tá bem ali Já aproveitar e ligar o... E esse aqui você coloca aqui Vai facilitar a vida do cara lá Agora sim, pessoal Vamos tentar nos conectar ali A noite Eu tô com 5 mil libras Se não me engano Pera aí 4 mil e alguma coisa Tem problema não De qualquer forma é complicado aqui Se você colocar muito ou pouco Olha lá 4 mil e 900 libras Deixa eu acelerar ali Que eu vejo Se não fica louco Reabastecimento aéronotono DCS World A10C2 Tanto é aquilo Nosso avião tanque já tá ali Vamos pedir pra ele liberar Você quer ver o óculos? Olha lá Como é que você usa o óculos? Com aquela luz na sua cara Se durante o dia já é perigoso Imagina a noite Posso ligar o óculos não, pessoal Ó Ha ha Coitado, amigo Sabe que isso é feito no No Breu? Aqui no DCS É, bicho Deixa eu ver se ele libera Liberou Opa, beleza A luzinha lá debaixo da barriga Só aquilo ali que você vai ter De orientação Ha 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 Coitado Vamos ver se por menos A gente conecta aqui, pessoal Deixa eu pegar uma ajuda Se não tá de vez Eu vou nem olhar Opa, aqui dá, filho Nessa posição aqui Sem olhar pras luzes dá Tô vendo só um breu Pera aí Vamos tentar intercalar aqui Não, vamos desligar isso Dá pra ver a sonda Eu tô vendo Ha 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 Eu não sei se vocês vão ver Mas eu tô vendo Dá pra fazer sem luz aqui Pera aí Eu tô vendo a sonda Tá no escuro Mas eu tô vendo Opa, deu uma tremida Errada aqui Pera aí, pessoal Calma Muita calma Nessa hora Estamos fazendo Régua noturno A10C2 Tanto é aquilo Agora eu não sei se eu ligo A luz ou não Opa, melhorou a vista aqui Só que Não dá não Aí não vai conectar não É bem provável Que isso vai demorar Um pouquinho, pessoal Pera aí Tô tentando achar Uma posição melhor Sem o óculos Mas tô achando Que vai ter de ser Com óculos aqui Tá liberado Beleza Eu acho que vai dar Pra fazer com óculos Eu acho que vai dar Mais baixo Mais devagar Durante o dia Outra coisa Mas a noite O trem pega o terror mesmo Tem jeito não A noite Todos os gatos São pardos mesmo Sobe Sobe R2 Aí não pega não Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar A noite Todos os gatos São pardos, pessoal Eu tava rezando Pra ele fazer Aquela curvinha dele Logo ali Que senão Ele não me derruba Depois Acho que vai dar Pra fazer Com óculos Pera aí Pegou 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 Agora eu não sei Se eu desligo O óculos Ou se eu fico com ele Mas que eu não tô vendo Bolufa nenhuma Tô Só tô vendo Uma sombrinha Da luz da sonda O que é que eu falei Pera aí Vai sem óculos mesmo Vai sem óculos mesmo Talvez vocês não estejam vendo Mas eu tô vendo Sabe como é que o YouTube Depois que o vídeo Vou lá pro YouTube Virou uma meleca Ainda mais vídeo noturno Do DCS Eu nunca consegui Colocar um vídeo Com qualidade noturno Do DCS No YouTube Pega aí Parceiro Pega Pega Nessa posição Não pega não Pode voltar Desculpa aí Desculpa aí Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Durante o dia é uma coisa À noite A coisa fica um terror Com óculos Ele atrapalha a visão Sem óculos Você não enxerga Mas dá pra fazer Pessoal Tô vendo uma sombra Da sonda aqui Dá pra ver um pouco Das cores da sonda Devagar Devagar Mas não tá É batendo Né amigão Eu vou pra um lado Você vai pra outro Rapaz Queria saber Como é que os pilotos Do A10 Faz isso aqui À noite Ô beleza Ele já tá fazendo A curvinha dele Menos um problema Pra mim Ele já tá fazendo A curvinha dele Ai ai Agora sim Agora Menos um problema Ainda bem Que eu demorei Ai 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 Olha lá Ele fazendo a curva dele O trem já tá difícil Se eu conecto aqui Esse cara vira Ai eu ia chutar O pé na lata Eu queria saber Como é que os pilotos Faz isso Ai ele não pega não Ai ele não pega Ai a sonda Atravessa aeronave Mas não pega Pera aí Tem posição certa Vamos subir mais Calma aí parceiro Opa Agora tem uma luz A lua Opa A lua vai me ajudar A não passar vergonha Aqui Se eu ligar O óculos Agora Que a coisa Fica feia É mesmo Ai 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 Eu sei o que é Estou passando vergonha Aqui Conecta Desconecta Rage Nossa senhora Nossa senhora Perdi alguns minutos Aqui Desculpa ai pessoal Bora lá de novo Por isso que não tá conectando Por isso que eu falo A noite todos os gatos Até pardo pessoal Agora vai Pra onde eu não sei Vai vai Tem até lua aqui Não tá escuro Agora vai Tá com red Só descer um pouquinho Aqui Pega Eu hein Ainda bem Que eu falo Olha lá Que que eu falei Tá Problema não Tô aqui Enquanto eu não encher Esse tanque Eu não saio daqui Enquanto eu não encher Esse tanque Eu não saio daqui Escutou Enquanto eu não encher Esse tanque Eu não saio daqui Aí ele não pega Aí já passou Enquanto eu não encher Esse tanque Eu não saio daqui Pode demorar Mas eu vou encher Esse tanque Pode demorar Mas eu vou encher Esse tanque Nessa posição aí Não pega Aí ó A sonda Atravessa Sua cabeça Pessoal O vídeo vai demorar Viu Só lamento O mundo Não é perfeito Eu tô achando Eu tô achando que vai chegar Uma hora que eu vou ter Que ligar o óculos Mas mesmo se eu ligar o óculos Eu não consigo enxergar As faixas da Da sonda Agora que eu consegui ver A luzinha lá na frente Na altura eu tô certo A altura eu tô certo Deu pra ver a luzinha Da barriga da aeronave Lá na frente A altura eu tô certo A altura eu tô certo Por que você não conectou Fazer o que Dá pra vocês ver A luz lá na frente Nossa senhora Eu tô achando Que esse auxiliar De reabastecimento Tá cego É ele que tem De enxergar aqui Não é eu não Pessoal Olha lá A luz lá na frente Tá certinha Pegou 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 Pessoal Deixa eu fechar a boca Aqui Deixa eu fechar a boca Aqui Que o vídeo Já ficou longo Demais Você viu Que tá demorando Conectar a noite Aqui Com óculos De visão noturna Que essas Essas faixas Devia ser Flosforescente Ai 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 Que burrice Opa Não entorta Não Agora vai Pra onde Eu não sei Mas vai É bem provável Que esse trem Vai soltar ainda Viu pessoal O vídeo Vai ficar um pouquinho Longo Desculpa Sem óculos Sem óculos Eu consigo Enxergar As faixas Da lança Com óculos Eu não consigo Enxergar Como eu não sei Como é que os pilotos Real faz isso Ficou Com o precof Deixa eu dar uma Apertadinha aqui Que é bem provável Que ele vai soltar DCS Word A10 C2 Tanta Erquela Reabastecimento Aéreo Noturno Como vocês Viam ai É um terror Pessoal Durante o dia Já é difícil Imagina a noite E o A10 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 Com óculos Eu não enxergo A lança Não enxergo As luzes As faixas Das cores Dela E com óculos É aquela terror Né filho Então vai no escuro Mesmo Vai Segura 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 Eu não sei Até que ponto Vocês estão vendo Ai viu Que todos os vídeos Que eu posto No outono Não presta Ninguém enxerga Nada Ou é escuro Demais Ou é escuro Demais Tô rezando Pro cara Falar Que o tanque Tá cheio Tô com mancha Aqui na ponta Dos dedos Não tira o oi Da sonda Ali Ah O que que eu falei Que ele ia assaltar Ai meu Deus Pera ai Pera ai Vamos tentar Conectar de novo Não vou nem olhar Para baixo Aqui A única coisa Que eu quero Aquela sonda Ali Pera ai pessoal Aviso de spoiler Vai demorar Vamos tentar Vamos tentar de novo Ih Vai virar de novo Não Pera ai Dá um tempo Deixa ele virar Aqui pessoal Nossa Já foi uns Vinte e tanto minutos Que vergonha Tem problema Não Olha lá Dez e pouco Ele desconectou Na hora Que tava com a cheia Oh sacana Ai 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 Quando o trem Tava com a cheia Ele liberou Ai meu Deus do céu Esse cara É mala E o vídeo Já foi o que Uns vinte minutos Né pessoal Desculpa Essa Vocês acham Durante o dia difícil Vem pra cá De noite Então Vem pra cá De noite A noite Aqui todos Os gatos É pardo Para lá De novo Só falta um Cheirinho Pra terminar De encher o tanque Se ele conectar Né Ainda tem isso Se ele conectar Ou deixar Conectar De novo Já Já Enche o tanque Pessoal Desculpa O vídeo Demorar Assim Amém Ufa Amém Vai com dois Amigo E eu Hein Você viu Que dose Prontinho Tá livre E eu Também Nossa senhora Deu até Câncer Aqui na mão Aqui na mão E eu Descesso Hoje A 10C2 Tanto é aquilo É fazendo Vídeo noturno Pessoal Como vocês Viu O negócio Tá feio Vamos descer um pouco Aqui Acho que foi uns 30 minutos Nossa senhora Esse vídeo Eu não vou poder Nem editar Ele Na hora que eu Colocar ele No No editor Vai demorar Um Século Opa Não é você Não Cadê Cadê 11 mil Libro Pessoal Finalmente Nossa senhora Esse vídeo Deu uns 30 minutos Naquele esquema Pessoal Se o vídeo Se o vídeo Foi útil Não esqueça E dá um joinha Por favor É Peraí Compartilhe o vídeo Senão o Youtube Não notifica vocês Descesso A 10C2 Tanto é aquilo Reabastecimento Aero noturno Olha que foto Bonita ali A lua lá fora Valeu Fui E aí Obrigado.